Música Moneca de porcelana, apelido branca de neve Moneca de porcelana, apelido branca de neve Que gosta de roça, roça Que gosta de desce, desce Que gosta de roça, roça Que gosta de desce, desce Desce, 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 desce E vai só de desce, 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 desce E vai só de desce, 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 desce Moneca de porcelana, apelido, branca de neve Moneca de porcelana, apelido, branca de neve Que gosta de roça, roça, que gosta de desce, desce, desce Que gosta de roça, roça, que gosta de desce, 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 desce E vai só de desce, 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 desce E vai só de desce, 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 desce Ai, monta no palco a jereca Ela monta no palco a jereca Vai na piroca, sua filha da puta Grita bem alto quem é de pó Montando porra jereca, ela montando porra jereca Olha a piroca, sua filha da puta, e tá bem alto quem é de boca Igual é só de desce, 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 desce Igual é só de desce, 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 desce Igual é só de desce, 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 desce Igual é só de desce